Bom, como você analisa, eu achei isso uma intromissão dos assuntos brasileiros. Eu achei isso uma intromissão, eu achei uma bola fora do Bolsonaro. Mas, com a gente tem que lembrar o seguinte também, né? Quando o Lula não havia sido empossado ainda, chamaram ele pra COP no Cairo, ele foi. Então, gente, é muito complicado. A conclusão que você chega, Matheus, é que o Brasil é a casa da mãe Joana. E não tô falando mal nem de Lula nem de Bolsonaro. O Brasil é a casa da mãe Joana, tá? O Brasil é a casa da mãe Joana, na minha opinião. A gente não tem soberania, em lugar nenhum. General americano vem aqui, bota dedo na cara, fala o que quer, embaixada americana da Pitaco. A gente não tem soberania. Nós não somos um país soberano, gente. A nossa mentalidade é uma mentalidade servil da Europa e dos Estados Unidos. É uma realidade. Não adianta a gente tapar o sol, o capimão. Nós somos serviço a esses povos. Há uma submissão das elites brasileiras, americanos, europeus e israelenses também. Pode botar aí na lista. Não adianta a gente, 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 não adianta